Nós vamos falar um pouco do impacto da questão da guerra da Rússia e Ucrânia na questão espacial, Marcelo. Mais um podcast com o meu amigo Nerd, EO50, aqui na programação da Rádio Câmara, para a gente falar das coisas do espaço em mais uma semana, claro, como todas elas, né? Muito movimentada no espaço. EO, não é Fontana? Bom dia, meu querido. Como é que vai? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? E o que isso traz de impacto aí, meu querido? Na verdade, Marcelo, acho que, primeiramente, a gente tem que falar que o pior prejuízo da guerra são as vidas aceifadas aí pela guerra e a gente lamenta muito isso que está acontecendo, né? Mas não poderia deixar de ser diferente porque a gente fala de astronomia, então a gente tem que abordar a guerra com relação a questões espacial. Então tem várias questões aí, várias sanções dos países europeus, dos Estados Unidos à Rússia, e a Rússia meio que contra-ataca também com algumas ameaças e coisas assim. Sim. A gente tem que entender o seguinte, Marcelo. Na questão espacial, embora a gente tenha novas agências, a gente tenha agência chinesa que está vindo com força, agência japonesa, outras agências espaciais, mas na questão espacial, a Rússia e os Estados Unidos são protagonistas de primeiro plano, né? A Rússia haja visto, a Rússia colocou o primeiro satélite no espaço, o primeiro homem no espaço, realizou a primeira caminhada espacial, foi a primeira sonda a pousar em outro planeta, é só perder a corrida espacial para a Lua. Sim. Mas toda a Rússia foi protagonista, e se nós temos grandes envolvimentos espaciais hoje, a gente deve à Rússia, a gente tem que falar isso, né? Mas a guerra teve vários impactos, então o primeiro dele é a questão da Estação Espacial Internacional, porque a Estação Espacial Internacional é um projeto em conjunto com a União Soviética, com a Rússia, com os Estados Unidos e mais vários outros países. Mas basicamente, quem faz a roda girar é a Rússia e os Estados Unidos, sabe, Marcelo? E aí, na semana passada, o Dmitry Rogozin, que é o chefe da Roscosmos, Roscosmos, para quem ainda não sabe, é a agência espacial russa, corresponderia, seria uma NASA da Rússia. Sim. Os russos vão ficar com raiva de eu falar isso aí, mas tá bom. Então, isso, o Dmitry Rogozin foi ao Twitter e também participou de um podcast muito famoso lá na Rússia, que chama Solenev, e ele fez várias ameaças à ISS e a questão dos Estados Unidos e das retaliações, e muita gente não entendeu o porquê dele falar isso. Então, a ameaça básica dele foi o seguinte, ele mandou para o Biden um recado, que é o seguinte, se os Estados Unidos deixar de cooperar com a Rússia na questão da ISS, ela pode cair em uma óbita descontrolada, atingir uma óbita descontrolada e cair na terra. E muita gente ficou falando, mas como é que é o negócio? A Rússia, então, tá ameaçando de julgar a ISS no chão, na terra, né? Porque a gente sabe, Marcelo, que a ISS, ela tem o contrato renovado até 2031, mais ou menos, quando ela realmente vai cair no Oceano Pacífico aí, num lugar que chama Ponto Nemo, que normalmente onde as pessoas, onde as agências aí direcionam seus lixos espaciais, ou foguetes, ou satélites, quando não vão ser mais usados, tá? Mas aí ficou um negócio, por que ele tá ameaçando? Será que ele vai lá, ele vai mandar o povo derrubar a ISS? A questão que o povo, às vezes, não entende é o seguinte, a ISS, ela é uma questão de cooperação. Por exemplo, os painéis solares da ISS, que geram energia, são todos de tecnologia e de responsabilidade dos Estados Unidos. Ok. Entendeu? E a parte de estabilidade, de locomoção da ISS, é por conta da Rússia. A Rússia mantém umas naves de carga, que se chamam Progress, né? São naves cargueiras que chegam, elas levam material, atracam lá na ISS, e essas naves têm alguns foguetes próprios, que quando a ISS vai fazer uma correção de rota, é elas que fazem isso. Porque a ISS, ela está numa óbita baixa, Marcelo, então ela sofre atração gravitacional da Terra. Então é necessário, sempre tá corrigindo ali a óbita dela. E quem faz essa correção são as naves russas. Então, na verdade, o que o Rogozin quis dizer é, tipo assim, vocês vão tirar os russos de lá, quem é que vai corrigir isso aqui? Foi uma ameaça, mas nem tanto. Ele colocou uma realidade. Mas como o mundo já está meio alarmado com esse negócio, É lógico que a questão aí da guerra, isso também é a sua relação, e a gente tem vários, está tendo ainda vários prejuízos com relação ao espaço, sem contar os prejuízos na Terra, né? Mas está impactando, e ainda estão vindo, a gente ainda está colhendo esses impactos, sabe, Marcelo? E eu fico pensando aqui, cara, porque como você falou aí, a Rússia é protagonista nessa corrida espacial aí, e a gente sabe que toda e qualquer expedição, esses avanços que a gente tem em vários setores do mundo, são consequência dessa corrida espacial. Eu imagino o poderio bélico que a Rússia não tem, também adivindo dessa tecnologia que eles têm em mãos, que essa corrida espacial proporciona. Então é uma coisa, sei lá, pelo menos para mim, inimaginável, né, cara? Certamente. A gente tem que destacar o seguinte, que a tecnologia espacial, ela deriva primordialmente da tecnologia bélica. Sim. Para você ter ideia, quem construiu o Saturno 5, que levou o homem à Lua, foi nada mais, nada menos, que o Erner von Braun, que criou as bombas V2 na Alemanha nazista. Ele era o principal projetista de mísseis nazistas, as temidas bombas V2 de Von Braun, que assolaram toda a Europa, né? E com a tecnologia de foguete do Von Braun, que foram construídos, vamos dizer assim, a nova tecnologia que chegou a levar o homem à Lua. Então está muito ligada a questão bélica com a questão de... Porque quando você dispara um míssel, é igualzinho um foguete, lança um foguete, a tecnologia para a empregada é praticamente a mesma ali. Sim. Então está muito ligado. Agora, existem umas questões, por exemplo, igual o pessoal ficou falando, né? Para você ter ideia, o programa, essa cooperação da União Soviética, né? Na época União Soviética com os Estados Unidos, ela é de longa data, Marcelo. Ainda no programa Apolo, depois que o homem chegou à Lua, teve aquele ressentimento em 1969, mas ainda durante o programa Apolo, Rússia e Estados Unidos, que na época era União Soviética, e Estados Unidos já eram parceiros. Então a parceria, ela vem de longa data. Os Estados Unidos chegou a ocupar, para quem não sabe, a União Soviética, tinha uma estação espacial, a primeira estação espacial da era moderna, vamos dizer assim, porque os Estados Unidos teve outras, teve Skylab, teve outras, mas a que durou mais praticamente, que foi a Mir, que queria dizer paz. Olha para você ver, hein? A Rússia tinha uma estação espacial com o nome de Mir, que queria dizer paz. Essa estação espacial brigou os astronautas americanos, ela teve uma cooperação muito grande com os americanos, e aí eles idealizaram a ISS, que basicamente foi idealizada pelos Estados Unidos, pela Rússia, e a Rússia que fazia todos os transportes de astronauta, de carga, através das naves Soyuz 11. Durante 11 anos, o único meio de se chegar à estação espacial internacional, era a Rússia. Né? Eram as naves Soyuz. E aí o que que acontece? Entrou Elon Musk na brincadeira, em 2020, com a Crew Dragon, e os Estados Unidos falaram, não, tudo bem, vamos contratar umas Crew Dragon para levar, e até que hoje em dia os Estados Unidos usam mais a Crew Dragon, mas isso só aconteceu, Marcelo, há dois anos atrás, a partir de 2020. Então, hoje em dia, para você ter ideia, nós tivemos um conflito da Crimeia aí, quando a Rússia invadiu e tomou a Crimeia, né, em 2014, que estremeceu, foi igual agora, estremeceu, sanção daqui, sanção dali, todo mundo falou, não, vai acabar a parceria, e o pessoal conseguiu trabalhar lá na ISS, conseguiu superar essa, apesar de todas as divergências em terra, conseguiu levar profissionalmente essa questão, e superar isso. Nós esperamos que isso aconteça agora também, né, e na verdade, hoje em dia, os prejuízos para a Rússia são muito maiores. Sim. Porque os Estados Unidos tem lá uma estrutura, por exemplo, os Estados Unidos investem hoje, de 3 a 4 bilhões de dólares por ano na ISS, entendeu? Então, a Rússia investe, mas não chega nem perto dessa soma. E aí, tipo assim, os Estados Unidos não dependem da Rússia para ir para lá mais, porque eles usam a SpaceX. O próprio Elon Musk falou que se a Rússia retirasse as Progresses e tal, que ele tinha condição, aí vai saber se tem, mas eu acredito que sim, que ele tinha condição de colocar naves da SpaceX para fazer essa função. Então, hoje em dia, para a Rússia, a Rússia sair da ISS, o prejuízo é muito maior. E assim, a Rússia investiu, a Rússia gastou, ela colocou um módulo de ciência no ano passado, caríssimo, chamado na UCA, lá na Estação Especial. Então, assim, eu não acredito que a Rússia vai largar o osso assim, não, Marcelo. É lá mesmo quando você construir uma mansão e deixá-la abandonada lá. Entendeu? E escuta aqui, essa estupidez dessa guerra impactou algum programa espacial de algum país? O que a comunidade astronômica tem sentido desse movimento? Ó, Marcelo, nós temos motivo para chorar bastante nessa guerra no tema espacial. Por exemplo, a gente ia ter uma missão agora, eu cheguei a comentar dela, que era uma missão, eu particularmente estava muito entusiasmado com ela, porque eu acompanho ela há anos, ela vem sendo construída a missão ExoMars 2022, que foi batizada como 2022, porque ia ser lançada agora para Marte. Ela ia carregar um rover chamado Rosalind Franklin, é uma parceria da Roscosmos, que é a agência russa, com a ESA. A ESA é a agência espacial da Europa, a agência espacial europeia, que é composta por 22 países membros. Para você ter ideia da magnitude dessa missão, Marcelo, ela ia colocar um rover lá em Marte, que tem nada mais, nada menos, que uma perfuratriz de dois metros, que perfura muito mais do que qualquer outro equipamento que já foi a Marte, para procurar a vida. Então, ela é uma missão muito bacana. A gente, quem quiser conhecer mais da missão ExoMars, tem vários vídeos no canal, falando dela, um vídeo, inclusive, original da Roscosmos, que eu fiz na época, a tradução do russo, muito bacana. E, recentemente, a gente fez outro, né? E aí, o que acontece? Como sanção à guerra da Ucrânia e Rússia, os países da ESA fizeram uma assembleia e decidiram que não vão lançar a ExoMars esse ano. É? É, não vão lançar a ExoMars. Não vai. O papel da Rússia nessa missão, Marcelo, é ali entrar com o módulo de pouso, que ia carregar o rover, tá? O módulo de pouso também, ele leva vários instrumentos de pesquisa, e também o foguete, o foguete de lançamento, seria o foguete russo, o que a gente considera um dos maiores foguetes de carga existente hoje, que é o Proton-M da Rússia, um dos foguetes capazes de levar mais carga. Então, esse era o papel russo. Aí, assim, a ESA tem a peça principal, vamos dizer assim, o Rosalind Franklin, mas ela teria que construir um foguete capaz de levar e ainda construir um Lenda. Então, a ESA não vai fazer isso. Esses projetos, Marcelo, como são projetos muito caros, as agências fazem parceria e dividem ali a função de cada um, né? Tudo pra acontecer esse tipo de coisa. Então, essa missão não vai acontecer em 2022. A gente sabe que a janela de lançamento pra Marte, eu já falei, isso aqui, ela acontece a cada dois anos. Então, essa missão, se decidida em lançar, ela só vai ser lançada em 2024. Mas já existia um rumor que era o seguinte, se não sair a ExoMars 2022, ela vai ser cancelada em definitivo. Ah, é? E tudo que foi feito, o dinheiro gasto, o trabalho do técnico vai ficar perdido. Então, assim, existe uma possibilidade dessa missão ser cancelada permanentemente. Rapaz, olha só. Um dano enorme à ciência, à pesquisa planetária, né? A gente vai ficar muito triste se isso acontecer de verdade. É literalmente um atraso de vida em todos os setores, né? A gente acha, a gente acompanha o noticiário aí, vê questões que podem impactar, né? Até na nossa mesa aí, com comida, com petróleo, com gasolina, com óleo de girassol, com trigo, essa coisa toda, mas o negócio vai muito mais além do que isso, né? Eu acho que a guerra, hoje em dia, na forma que o mundo está globalizado, não dá para você falar assim, ah, não, a guerra está longe, localizada, né? Ela está aqui, né? Ela está aqui na porta de trás, aqui. Verdade. E a gente vai sentir duramente os impactos dessa guerra. Quem não pensou nisso ainda, é bom fazer essa reflexão, viu? É, trem de doido. Mais alguma coisa, meu querido? Nós tivemos também aí, Marcelo, a morte do Antonovian 225. O pessoal ia falar disso, aquele maior avião de carga do mundo, que foi destruído lá também. Além de ser uma coisa histórica, né? Um Antonov, é muito triste, né? Era uma peça histórica, mas uma peça, não era uma peça de museu, ele estava em pleno funcionamento. Já teve aqui no Brasil duas vezes? Já teve aqui no Brasil, a serviço da Petrobras, inclusive, né? Pô, usou no aeroporto Galeão, muito bacana até, né? O Antonov, onde ele passava, o pessoal ia nos aeroportos, porque, assim, eu não tive a oportunidade de ver o Antonov, mas o pessoal comenta que era um show ver uma peça daquele tamanho. Um avião de uma grandeza, né? Pousar e levantar voo, é. O Antonov, Marcelo, pra você ter ideia, ele foi construído no começo da década de 80, ele começou a ser construído. Ele só foi fazer o primeiro voo em 21 de dezembro de 88. E ele foi feito pra carregar o ônibus espacial russo, soviético, na verdade, na época da União Soviética, né? Então, é um negócio muito interessante. O projeto espacial soviético, do ônibus espacial soviético, muita gente não sabia que a União Soviética tinha um ônibus espacial, chamava Buran. Então, o Antonov foi desenvolvido pra carregar o Buran. Quando a União Soviética acabou, ali em 1991, que se desmantelou, o projeto soviético ficou espalhado ali, onde estava nas repúblicas. E o Antonov, que era da área da Ucrânia, né? Ficou lá na Ucrânia. E aí, como o Buran também não seguiu adiante, eles começaram a usar o Antonov aí pra fazer transporte de grandes cargas. Tinha carga, e a gente tem carga no mundo hoje, que só o Antonov era capaz de carregar. Pra você ter ideia, Marcelo, o pessoal lá da Ucrânia chamava ele, é a palavra ucraniana pra sonho. Mirai. Mirai. Meu ucraniano é fluente, né? Tá bom. Então, dá pra entender. Quer dizer sonho a palavra, tá? Daí você ter ideia, ele era um orgulho do povo ucraniano, né? E ele foi destruído com um bombardeio, né? Russo ao hangar, onde, na verdade, a Rússia bombardeou o aeroporto onde ficava o hangar do Antonov. E era um trem tão doido esse avião, né, cara? Que até pra gente ter uma ideia, pra visualizar isso, os aviões comuns que a gente tem aqui no Brasil, que a gente vê voando, hein? Tem um trem de pouso com quatro rodas. Ele tem 36 rodas o trem de pouso. É, é. É uma coisa espetacular e vai custar não sei quantos bilhões pra restaurar o Antonov. E o pessoal da Ucrânia vai tentar fazer com que a Rússia arque com esse prejuízo, mas não tem dinheiro que paga isso não, né? Na verdade, a gente tem um outro Antonov semi-pronto, que tava 70% acabado, que não foi terminado. E a Ucrânia falou que pode retomar esse projeto, tem capacidade de reconstruir, né? Porque, na verdade, se falou em um problema mundial com grandes cargas. Sim. Chegou a se falar isso. E aí, eu não devia falar isso não, mas eu não vou resistir não. É o que, senhor? Existe uma teoria da conspiração que não é tanta conspiração assim, que existia um contrato entre a Rússia, Ucrânia e China pra produzir mais Antonovs. Ah, é? Então, a Rússia bombardeou porque já tava no projetinho de fazer outro. Olha aí. Mais moderno e tal. Não, não falei isso aqui, tá? Se falar que eu falei, eu nego até a morte. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? Ô, Marcelo. Fala comigo. Mas essa questão das guerras é um negócio tão doido e ela impacta tanto no espaço pra você ter ideia. Quando a União Soviética terminou, só pra um fato curioso aqui pras pessoas que às vezes nem sabem disso ainda, quando ela terminou, existia um astronauta que tava a bordo da Mir. Sim. Que eu falei que era Estação Especial Soviética, né? Ok. Então, quando acabou a União Soviética, cada pessoa virou cidadão do seu país ali, das nove repúblicas que compõem a União Soviética, né? E aí, o Sergei Kierkalev, que foi o último cidadão soviético, ficou esquecido no espaço. Ué, que é isso? Ó, ele não era de país nenhum. Quem é que vai buscar o Sergei Kierkalev lá? É mesmo? Vai coruza aí. Ficou lá no espaço. Você acredita nisso, Marcelo? É mesmo? E aí, teve que ter um esforço. A Alemanha fez um esforço. Vai lá buscar homem? Pra buscar ele. Na verdade, existia uma nave de carga lá que ele podia usar e descer e vir pra terra com ela. Sim. Mas, olha pra você ver o que é a pessoa mal que ela faz, né? O Sergei Kierkalev, ele não quis descer porque se ele descesse, ele estaria condenando a Mir a parar de funcionar. E ele sabia que isso ia extinguir a estação espacial Mir. Olha só que coisa, hein? Entendeu? Então, assim, depois nós vamos fazer um programa contando a história do Sergei que é muito bacana. Beleza. Podemos registrar a participação aqui no nosso Zap? Vamos lá. Nosso amigo João Soares como sempre com a gente. Fala aí, João. Bom dia, irmão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nosso amigo Astronauta. Ó! Olha aí! É, são duas peças maravilhosas. Ouvir vocês baterem papo sobre isso aí é top demais, cara. É muita informação pra gente. Parabéns, viu, Fontana? Que Deus abençoe. Muito, muito, muito mesmo. Porque, assim, cara, não custa a gente aprender, né? E com vocês é uma aula. Uma aula sobre os astros. Bom dia, obrigada. Toca pra nós, hein, Raul Seixas, aí, Marcelo. Valeu, João. Já, já, nós vamos rodar. Eu que agradeço, meu querido. É, o homem aqui é uma enciclopédia ambulante, rapaz. O cara aqui sai de tudo que você pensar. Realmente impressionante. Mais alguma coisa, Fontana, pra gente encerrar? Agradeceu, João. E deixa eu falar rapidamente aqui, Marcelo. Só os outros problemas que a gente tá tendo aí. Sim. Que ainda tá tendo, né? A Agência Espacial Alemã, ela mantinha um telescópio espacial chamado Spectra-RG junto com a Roscosmos, que é a agência russa. Ela desativou o telescópio. É um telescópio de raio-x, tá? Um dos poucos que a gente tinha aí atuando. Ela desativou por causa das sanções. E a Roscosmos suspendeu os lançamentos dos seus foguetes russos, né? da base de Corru na Guiana Francesa. Ela tinha oito lançamentos da Soyuz esse ano. Três seriam na Guiana Francesa. E o que que se impacta, Marcelo? A Europa não tem como lançar satélite a não ser pela Soyuz. Tá? Então ela precisava das naves Soyuz. Então é sanção pra todo quanto é lado. Então a Europa, a França, tá desenvolvendo o foguete aí, o Ariane 6. Só pra refrescar a memória do povo aí. Sim. O, o, a base de Corru foi de onde foi lançado o telescópio espacial James Webb no Ariane 5. Perfeito. Né? Só que, que a tecnologia do Ariane 5 ela é limitada pra algumas coisas, não permite certos lançamentos de satélite que que seriam feitos aí com mais sucesso pela Soyuz. E aí a França e a agência espacial europeia estão desenvolvendo o Ariane 6, mas ele só vai tá pronto no final de 2022. Então foi uma sanção russa, a, a, uma contra sanção. e ainda a gente teria uma missão em conjunto com a NASA chamada Venera D que ia, é, levar pra Vênus um orbitador que ia ficar orbitando o planeta Vênus e um Lander que é uma navezinha que ia pousar em Vênus é uma, era, seria uma, uma missão conjunta Roscosmos e NASA que a Roscosmos cancelou também. Entendi. Tá? E aí pra gente fechar, Marcelo, hoje é o dia do fio feio bater na Lua. É? Hoje é o dia do fio feio. Por quê? Tá quase na hora, né? Lembra do foguete que vai bater na Lua? Aí agora o pessoal já fala assim, é o foguete da SpaceX ou da China? Porque ninguém quis assumir, né? Sim. tudo, então ele tá marcado pra bater na Lua, pra ele cair na Lua hoje, às nove horas, mais ou menos, né? Por volta de nove horas. Então só pra registrar pro pessoal. Bacana. Beleza então, Fontanão. É isso, meu querido? Isso aí. Valeu demais pela participação. Grande abraço pra você. Você que está na nossa sintonia, tá ligado na programação da Rádio Câmara. Se você quiser ver essa entrevista, daqui a pouco você vai lá no canal Nerd ao 50 no YouTube que esse conteúdo estará disponível. em áudio e vídeo pra você acompanhar esse bate-papo espetacular com o meu amigo Nerd ao 50 Mário Fontana que volta na próxima semana. Não é isso, meu querido? Isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. Deixar uma reflexão pro pessoal aí porque enquanto a ganância governar o coração dos homens nós vamos continuar matando nossos irmãos aqui. E essa guerra pode inclusive destruir a nossa espaçonave galáctica que é o nosso planeta Terra. Olha aí. Vamos fazer uma reflexão nisso aí. E protestar, viu gente? Protestar não não ficar calado não. Falou Fontana até semana que vem irmão. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo. Tchau. 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 Tchau.